Gente, olha o que chegou, chegou uma comprinha que eu fiz pra mim, ai gente, realizei um sonho depois de ó, de muito tempo juntando uma graninha, nem acredito, gente do céu, como eu tô feliz, vou mostrar pra vocês, vou abrir aqui junto com vocês pela primeira vez abrindo, ai Jesus, que sonho, vou gravar pra vocês, peraí, peraí gente, peraí, ai esse neném, ó, como tá crescendo esse neném, tava comendo um pãozinho aqui, ó, o Luciano acabou de chegar do trabalho, tá tomando banho, são 18h40 e acabou de chegar, gente. Vou abrir com vocês, o que vocês acham que é, é fácil, gente, porque eu já comentei com vocês que eu queria comprar. Peraí que o celular do Luciano tá tocando. Calma, gente, olha isso aqui, nem acredito, Deus faz muito mais do que a gente sonha, viu, meu Deus do céu, olha isso, gente, meu Deus do céu. Pra quem não sabe, eu uso um iPhone, mas ele é do Luciano, que ele me emprestou, porque eu trabalho com a internet, o meu tava travando, e aí ele me emprestou. Gente, eu nem acredito que eu vou abrir um iPhone, eu não tô nem acreditando. Meu Deus do céu, que sonho, tô muito feliz. Vou abrir, ó, pela primeira vez aqui junto com vocês. Ai, que lindo. Olha, gente, que lindo. É um iPhone 12, tá? 12 normal. Né, porque... Gente, olha. Meu Deus do céu, que lindo. Ó, eu queria no branco. Gente, lindo demais. Agora tem que devolver o do Luciano, né? Eu comprei uma capinha pra ele já, vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa capinha aqui, gente, pra colocar nele, que eu já vou até colocar. Eu comprei no Mercado Livre. Aí eu vou colocar nele, aí amanhã eu já vou colocar película, né, porque tem que colocar película, gente. Olha! Amei. Amei, amei, amei. Eu acho lindo essa capinha aqui, ó. Coloridinha. Amei, gente. Ai, tô tão feliz. Vocês gostaram da novidade, gente? Tô muito feliz. Ó, vou ligar ele aqui. Eu não tô nem acreditando, gente. Deus é maravilhoso, viu? Oi, meus amores. Dia seguinte por aqui. Gente, acabei de editar o vídeo do nome do Baby, que vai sair hoje pra vocês. Eu tenho vídeo de compras do mês já gravado, mas eu vou liberar pra vocês antes o vídeo do nome do Baby, porque eu tô ansiosa pra liberar pra vocês. E vocês também ansiosas pra saber, né? Então já tá aí no canal. Vou até deixar aqui no card pra vocês assistirem. Não sei se é aqui ou se é aqui. Mas enfim, gente. Agora eu acreditei o vídeo. Eu fui lá na lojinha colocar película no celular, né? Chegou ontem, gente. Tô tão feliz. Tô feliz. Deus faz muito mais do que a gente imagina, né? Do que a gente sonha. Eu tava pesquisando o iPhone 11. E por fim, Deus nos abençoou, né? Com o iPhone 12. Nossa, tô muito feliz. Demais. Ó, ontem eu coloquei a capinha nele. Essa capinha é linda demais. E, ó, eu troquei a foto também. Nem sei se vai dar pra vocês verem, ó. Ó, coloquei essa daqui de proteção de tela. Linda demais, gente. Que é o do Chá Revelação, né? E eu vou levar o do Luciano também pra trocar a película, porque quando eu viajei pra Minas, eu tava mexendo na mala ali do carro, deixei ele cair, e aí trincou a película. Então vou colocar a película novinha pra devolver pra ele o celular. E é isso, gente. Aí ontem já comecei aqui a configurar ele pra poder começar a usar. Não tô conseguindo usar tudo nele ainda. O WhatsApp mesmo não tá funcionando. Mas é isso, galera. Então vou lá na lojinha, vou gravar um pouquinho pra vocês. Caelzinho tá aqui na barriga da mamãe. Ontem eu fiz uma sopinha pra comer. Ontem é a noite, que tá bem friozinho. Aqui tá friozinho esses dias. Eu tava morrendo de vontade de comer sopa. E o Luciano queria macarrão de panela de pressão com salsicha. E eu não queria salsicha de jeito nenhum. Aí eu fiz separado o macarrão pra ele e fiz uma sopinha pra mim com batata. Ai, gente, tava tão gostoso. Fiz com feijão também. Delícia. E eu vou até almoçar onde a sopa que sobrou. Então é isso, bora lá. Ai, gente, eu nem tinha iniciado esse vídeo direito, né? Então se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Deixa seu like também, aqui tá bem claro. Deixa seu like também aí no vídeo, tá bom? Eu vou ir lá logo, gente. Quando eu chegar o almoço. Porque vai chover. O tempo tá fechado pra chuva. Então eu vou correr lá em cima na lojinha. E depois eu gravo mais pra vocês. Já fui lá na loja. Já troquei, né, a película. Coloquei no outro. E tô comendo aqui sopa, gente. Tá tão gostosa essa sopa. Ontem eu comi tanto que eu passei até mal. De tanto que eu comi. Na verdade, não é que eu como muito. É que eu como uma quantidade e começo a passar mal, sabe? Eu tenho que comer menos. Mas aí eu vou comendo, comendo, comendo. Dá nisso, né? Vou terminar aqui de comer. Tô salvando o vídeo lá. Pro canal. Que sai hoje. E tô bem ansiosa pra liberar pra vocês, gente. Bem ansiosa, meu Deus do céu. Bom dia. Dia seguinte por aqui. Ontem eu não gravei quase nada pra vocês. Mas é porque ontem eu fiquei editando o vídeo pra vocês. Aí depois eu fui resolver outras coisas da faculdade. Que eu preciso adiantar algumas coisas. Que final de semestre é uma loucura, gente. E vou lavar roupa hoje. Eu falei pra vocês. Não sei se foi nesse vídeo ou se foi em outro, gente. Mas até agora eu não acredito que isso aconteceu. Minha máquina estragou. Não tá se centrifugando. E choveu esses dias tudo. Então a roupa que eu tinha lavada. Eu vou ter que lavar de novo. Vou passar na maciante, sabe? E aí como ela não tá se centrifugando. Eu tenho que torcer. Aí eu vou fazendo tudo com calma, né? Pra não fazer esforço e tudo mais. Tem um monte de toalha. Não tem toalha limpa. Então eu vou lavar a roupa ali agora. Vou passar de novo na maciante, sabe? Pra poder colocar no varal. Porque hoje o tempo tá melhor. Pra ver se eu consigo secar essas roupas. Porque como não se centrifuga. Tá muito difícil pra secar. Demora demais. E aí vamos ter que comprar uma máquina. Provavelmente porque já é a quarta vez que essa máquina estraga. E aí não dá, gente. A gente já gastou muito com ela. Dava pra comprar outra. Se for somar, né? A gente tava editando o vídeo. Agora eu vou colocar a roupa ali no varal. Só que não vou lavar mais. O tempo fechou todinho de novo. Olha como é que tá as paredes aqui, gente. Do quarto. Provavelmente será o quarto do baby, né? Vou ir lá colocar a roupa no varal. Bom, gente. Coloquei lá a roupa no varal. Tava programando o vídeo de hoje lá. E agora eu vou lavar a louça. Tem um monte de louça ali. Tem um pouquinho pra guardar. E aí eu vou lavar pra depois picar a melancia. Depois eu vou mostrar pra vocês a toalha de banho que eu comprei pro Caelzinho, né? Chegou aqui em casa no sábado. Chegou na minha mãe, no caso, né? Porque eu tinha esquecido de mudar o endereço. Aí chegou lá na casa dela. E eu mostro pra vocês, tá? Então bora lá organizar aqui essa cozinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora eu vou picar aqui melancia, colocar no pote de sorvete e coloquei mais roupa pra bater porque abriu o sol, gente. Então eu vou aproveitar, né? Coloquei as toalhas agora pra bater lá, depois eu torço e coloco no varal. E por hoje é isso, gente. Ah, vou pegar a toalha pra mostrar pra vocês. Tirei o óculos pra não dar reflexo aí pra vocês, mas a toalha que eu comprei foi essa daqui, ó. Dessa marca. Nem sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. A marca tá aqui. Papi. Ó, essa daqui. Eu vi a minha amiga Ju. Eu vi que ela comprou dessa marca lá no... lá em São Paulo, né? Lá no Brás. E aí eu vi lá no Mercado Livre e comprei, gente. Ela é 100% algodão. 80 por 80. Eu peguei nessa estampa aqui de bicicleta, ó. Não tinha muitas opções de estampa lá. E ela é toalha fralda, gente. Dizem que é muito boa, né? Pra neném. Tem a toquinha, ó. Primeira toalha do nosso nenenzinho, gente, ó. Achei muito linda e achei boa também, viu? O material muito bom. Então é isso. Essa aqui é a comprinha que eu fiz pro nosso neném. A primeira comprinha que eu fiz pra ele. E eu tô pesquisando alguns sites também, inclusive. Deixa aí nos comentários se você tem alguma loja pra indicar, sabe? Algum site pra comprar roupinha de bebê. Deixa aí pra mim. Por favor. Tem alguns sites que eu já quero comprar. Que eu já conheço, né? As coisinhas que eu comprava pro enxoval. Então eu quero já comprar lá também, nessas lojas que eu já conheço, sabe? Mas mês que vem nós vamos pra São Paulo. E aí eu vou comprar bastante coisa lá. E outra coisa, gente. Ganhei bastante coisa também da minha irmã, que era do Bernardo, né? E aí se vocês quiserem eu mostro também pra vocês em outro vídeo separado. Tem bastante coisinha, gente. Do B. Criança, né? Quase não usa roupa. Tipo assim, não estraga, né? Então assim, tudo em um ótimo estado, gente. Cada coisinha linda. Eu vou deixar guardada aqui na embalagem mesmo a toalhinha dele. E é isso, gente. Vou terminar só de lavar a roupa. Colocar, fazer a capa do vídeo de hoje pra colocar no canal. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Venha fazer parte dessa família. Acompanhar o Caiozinho crescendo aqui. Tô tentando pegar a guia pra poder marcar a próxima ultrassom por início do mês que vem já. Quero gravar tudo pra vocês também. Então é isso. Siga também lá nas redes sociais. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Não se esqueça do like. Tchau.